Venha conhecer de perto Vila Rica, oportunidade da GP, é isso mesmo, próxima Granja Viana, são lotes a partir de 360 metros quadrados, com total infraestrutura, é um loteamento fechado, com segurança, portaria também, e você tem lazer, sem falar que você tem aqui uma mata atlântica preservada de 140 mil metros quadrados. Agora garanta, últimas unidades da última safra dos empreendedores. Vamos lá, preço super acessível para você, entrada que é super facilitada, e tem mensais a partir de 1.269, tudo direto com a GP sem burocracia. Rua José Manuel de Almeida, 2.620, o WhatsApp é prático, viu? 9-470-27973, 4158-1277, e tem o site gpdesub.com.br, aproveite, Vila Rica para você.